E chegou a hora de mostrar aqueles lugares do Paraná que deixaram saudade. Hoje é o André que conta pra gente sobre um passeio que ele fez em 1º de maio. Vamos ver? Olá, tudo bem? Meu nome é André Casagrande, eu sou fotógrafo de aventura. Atualmente eu estou morando na cidade de 1º de maio, que é a minha terra natal, onde eu fiquei longos anos longe daqui e agora eu retornei pra cá. E por coincidência, um lugar onde eu já fui e sinto saudade de estar é justamente na Igreja da Água da Garça, que é uma igreja abandonada em meio à zona rural. 1º de maio é uma cidade bem turística, agora tem mais uma novidade que é essa Igreja da Água da Garça. Essa igreja nós conhecemos através de amigos que relataram pra gente, a gente foi lá registrar. E é uma igreja sensacional, virou uma rota de motociclistas, virou rota de casais apaixonados que querem fazer fotografias de casais ali no local, virou rota de ciclistas, etc. Uma infinidade de coisas, a igreja realmente virou um cartão postal da cidade. 1º de maio é uma cidade turística, uma cidade que tem chacras de lazer, tem o terminal turístico, tem em breve o Hard Rock Hotel, que fica na divisa entre Sertaneja e 1º de maio. E agora tem essa opção da Igreja Abandonada na Água da Garça. É uma igreja que fica em meio a vegetações e conforme vai passando o ano, vai mudando a vegetação e o que torna mais atraente, porque sempre a igreja está inovando, mesmo estando abandonada. E então é isso, pessoal. Esse é o local onde eu sinto saudade de sempre estar visitando. Bem bacana, né? E você, manda pra gente também um vídeo mostrando algum lugar do Paraná que você visitou e que deixou saudade. Pra participar é só fazer o vídeo pelo celular e mandar pro nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela.